Eu quero que você convença a sua irmã a sair com o meu lar. Você tá falando sério? Mas quer saber? Foda-se. Porque se ela não quer, eu também não quero. Ele tem essa pose de mal e tudo mais, mas... Eu consigo ver o quanto ele é doce, não sei o que ele é doce. Tipo... Tipo, Fabrício. Engraçado. Hoje na escola eu achei que ele fosse o seu, tipo... Nada a ver, não reaja. Vocês que são um casal? Éramos. No passado. E a Luísa precisa voltar pra casa. E ficar com Fabrício, né? Minha paixão. Pela igreja. Manda a minha irmã. Mas caso fosse verdade... E você estivesse no meu futuro... Fabrício? Sabe me dizer se a gente ficar junto?